A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova linha de financiamento imobiliário atrelado à inflação e medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o famoso IPCA. A linha valerá para imóveis residenciais enquadrados no sistema financeiro da habitação e no sistema financeiro imobiliário. De acordo com a Caixa, as taxas de IPCA ficarão entre 2,95% a 4,95% ao ano, valendo a partir de 26 de agosto para novos contratos. O financiamento será de até 80% do valor do imóvel e a parcela vai ser recalculada mensalmente de acordo com a inflação divulgada pelo IBGE. Então, pode variar a cada mês. Se você confia que a inflação vai permanecer baixa nos próximos 15 ou 20 anos, porque os empréstimos são muito longos, é um bom negócio. Não tem a menor dúvida. O problema é saber se a inflação vai continuar baixa, porque o Brasil tem um histórico aí meio... dá para ficar com o pé atrás. Mas é uma boa notícia porque, de qualquer forma, o juro baixou bastante. Baixou bastante. E uma coisa significativa é que isso daí também como um ato de reaquecimento da economia, porque o setor imobiliário depende muito disso e o volume de mão de obra que vai ser aportado nisso aí pode ser muito significativo para a economia. Exatamente. Muito bem lembrado. Pois é. E a adesão, concluindo aqui, a adesão é facultativa e o cliente poderá optar por aderir ou não ao formato. Música